...de 2024. Vamos juntos aqui no Novo Dia, nas próximas três horas, com o que é notícia no Brasil e no mundo. Já te trazendo os nossos destaques. Rio Grande do Sul registra a segunda morte por leptospirose desde o início das enchentes no Estado. Na tela Lacionais, também com informação e imagens exclusivas da CNN. Uma equipe acompanhou uma operação de uma unidade secreta da Ucrânia, que tem ajudado a frear o avanço das tropas russas. Os soldados ucranianos usam drones para lançar explosivos em estradas importantes no território inimigo. A reportagem é do Nick Patton Walsh, da CNN Internacional. O destaque desta quarta-feira é a formação de um ciclone extratropical na Costa Gaúcha. Com isso, não só as nuvens carregadas tendem a se concentrar no Rio Grande do Sul, como as rajadas de vento serão intensas. Inclusive aqui, destaque para as nuvens carregadas que já começam a avançar nesse momento em direção ao território gaúcho. Também fortes rajadas de vento, rajadas que devem passar dos 80 km por hora, não só no Rio Grande do Sul, mas também em Santa Catarina. E chove. Os maiores acumulados estão previstos para as cidades próximas à fronteira com o Uruguai. Com até 70 milímetros só hoje. O Serviço Geológico do Brasil está em atenção para a possibilidade de uma nova elevação dos rios da Bacia do Uruguai. E amanhã, vem ainda mais chuva com a formação de uma frente fria. Inclusive, essa frente vai conseguir avançar e levar chuva para áreas do centro-oeste e do sudeste do país, onde hoje o ar seco predomina. O tempo vira na sexta-feira em São Paulo, mas a grande mudança... Agora são 6 horas e 56 minutos pelo horário de Brasília. Estamos aqui de volta, no Novo Dia, para a nossa conexão com o site da CNN Brasil. cnnbrasil.com.br. Vamos aqui também para outro espaço do nosso estúdio, colocando aqui no nosso telão a nossa página inicial. Com as nossas manchetes, também daqui a pouquinho te mostrando as capas dos jornais Fora de São Paulo e o Estado de São Paulo. É aquela leitura que fazemos juntos. E aí